Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo, mais conhecida como Beata Maria de Araújo, é uma das figuras mais importantes da história juazeirense. Nascida no então distrito de Tabuleiro Grande, futuro Juazeiro do Norte, em 24 de maio de 1863, perdeu os pais que eram artesãos muito cedo e foi acolhida pelo padre Cícero Romão Batista, que iniciou a sua missão como Beata em 1885, quando a jovem tinha 22 anos. A Beata foi protagonista de um episódio conhecido como O Milagre de Juazeiro, em 1º de março de 1889, numa comunhão oficiada pelo padre Cícero, onde em sua boca uma hóstia teria se transformado em sangue. Independentemente de acreditarmos ou não no milagre, o evento teve impacto social imenso, atraindo no mesmo ano a primeira das muitas romarias que até hoje marcam a paisagem de Juazeiro do Norte. Essa primeira romaria veio do Crato. Foi acompanhada por aproximadamente 3 mil fiéis. O número aumentou consideravelmente nas peregrinações seguintes, o que preocupou Dom Joaquim José Vieira. O bispo do Ceará que temia um cisma na Igreja Católica Brasileira, já abalada pela chamada Questão Religiosa de 1872 e com a acessão do movimento republicano, defensor do Estado laico. Foi ordenado que não se falasse sobre o tema e que as romarias fossem interrompidas até que se concluísse a investigação da igreja sobre a veracidade do milagre. O movimento das romarias, entretanto, havia ganhado vida própria e, apesar das ordens de Dom Joaquim, as peregrinações em direção à Igreja do Socorro persistiam. Alguns historiadores, como Ralph de la Cava, defendem que essa perca de autoridade da igreja, no caso, influiu no resultado do processo, que não reconheceu, como um milagre, o fenômeno que ocorria com Maria de Araújo, que foi enclausurada até sua morte em 1914. Após seu falecimento em clausura, foi sepultada na Igreja do Socorro, onde seu corpo descansou até 1931, quando foi roubado, tendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Para estudiosos mais recentes, como a historiadora Ediane Nobre, o silenciamento da Beata Maria de Araújo foi motivado por uma tentativa de sufocar as manifestações mais populares do catolicismo, que se mesclavam a compreensões religiosas locais, assim como de matriz africana, indígenas oriundas do período colonial, tendo grande peso também o racismo, pois a Beata era uma mulher negra, descendente de africanos escravizados. Até nossos dias, a injustiça perpetrada contra Maria de Araújo, mantida em cativeiro de 1890 até seu falecimento e o roubo de seus restos mortais, não foram reparados. Entretanto, tem sido reconhecido cada vez mais o papel no crescimento de Juazeiro, que se desenvolveu através das romarias e da migração motivada por motivos religiosos. Acreditemos ou não no milagre da Beata Maria de Araújo, a Juazeiro do Norte que nós reconhecemos hoje é o resultado direto do impacto social advindo do milagre. ein Legenda Adriana Zanotto